Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é sobre limpeza, limpeza aí da metade da cozinha porque não deu pra trazer da cozinha toda, porque o meu celular tem pouco espaço. Então, vamos pro vídeo. Vou começar aí primeiro com a limpeza da pia, porque pia limpa, casa limpa. Tchau. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sino das notificações pra vocês ficarem por dentro de todos os vídeos em primeira mão quando eu estiver postando aqui. Tchau. 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 Então gente, onde vocês moram, sempre falta água ou não? Música Vocês estão bem? Quando eu termino de lavar a louça, vocês lavam a pia, porque eu sim, sempre faço isso. Música 1, 2, 3, 4 Música 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 Então, eu vou estar trazendo para o canal, em pedaços, a limpeza daqui de casa. Então, é só isso. Vamos para o resultado. Esse foi o resultado. Tudo limpinho. Fica muito mais bonito, né? Me deixe sugestão de vídeos. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, comentar e tchau, tchau. Então, fique com Deus. Um beijo para todos.